Olá, o tratamento fonodiológico nos casos de ronco e apneia obstrutiva do sono, através da terapia miofuncional orofacial, consiste em um programa individualizado que trabalha as funções de respiração, mastigação e deglutição principalmente e associando a isso treinos específicos da musculatura orofaringe, ou seja, da garganta. De acordo com estudos, com a terapia fonodiológica é possível reduzir em até 37% a frequência e em 59% a intensidade do ronco, melhorar a qualidade de sono, inclusive do acompanhante de quarto e ainda reduzir o índice de apneia e hipopneia, melhorar o índice de saturação de oxiemoglobina e reduzir a sonolência excessiva de uro. Dependendo do caso, o tratamento fonodiológico pode ser realizado isoladamente, ou seja, apenas a terapia fonodiológica ou ainda combinado com outras terapias, como o uso do CIPAP, o aparelho intraoral, cirurgias ortognáticas ou faríndia. Procure um fonodiálogo certificado pela Associação Brasileira do Sono.